Nós já conhecemos vários veículos elétricos aqui na garagem e os híbridos que têm um grande potencial porque tem um carregamento um pouco mais simples e a vantagem, logicamente, de ter o motor a combustão e o elétrico. Hoje eu vim até a cidade de Olambra, interior de São Paulo, para conhecer o primeiro híbrido plug-in da Audi, o Q5 TFSI-E. Vamos aí ver os seus detalhes. Saudações, pessoal, muito bem. A Audi Q5 é um dos grandes sucessos da marca aqui no Brasil, mundialmente falando também. Ele é um SUV de tamanho médio, então o carro tem um espaço bastante familiar, mas a Audi estava precisando aí de um híbrido plug-in na sua linha e o Q5 trouxe justamente essa novidade. Inicialmente se destaca essa identidade visual que a gente viu recentemente no Q3 com faróis full LED. E aqui também o detalhe da grade com esse estilo colmeia chama também a atenção no desenho. Aqui no caso nós temos rodas de 19 polegadas, mas também tem a opção rodas de 20 polegadas. Vocês vão ver que esse carro está mais sujo, ele tem alguns acessórios da Audi, mas justamente que a gente está no evento do lançamento. Tanto que eu estou fazendo a apresentação do carro, mas a nossa ideia vai ser em breve pegar um deles para avaliação e justamente andar, fazer o nosso percurso, as impressões ao volante, também falar desses 367 cavalos e da dinâmica toda disso em funcionamento. Mas aqui atrás, o que chama atenção, conjunto das lanternas OLED e também o 55 TFSI E4 com a tração integral. Aqui está que é para capacidade do porta-malas, a gente está levando a bagagem, a minha e os colegas de imprensa e também nós temos aqui um adaptador para outros tipos de tomada. Um diferencial, digamos, mais visível ou quase visível é que justamente tem o tanque dos dois lados, o tanque de combustível convencional do outro lado e aqui desse lado a entrada, o tipo 2 tradicional dos modelos europeus com até opção de 7,4 kW de carga. Então ele tem a corrente, ele aceita até esse tipo de voltagem, já que é um veículo híbrido e você faz o carregamento por aqui. Falando em espaço interno, eles usam a mesma plataforma, isso é uma coisa interessante, já citamos em outras matérias. Como falei novamente, evento, estou aqui com mais dois colegas dividindo o carro, mas o acabamento sim é um dos destaques da marca. Nós temos aqui tanto entradas USB como também tomada 12 volts e a opção de velocidade da ventilação. Também aqui dentro vale destacar o teto solar panorâmico. Muito bem, internamente, aquela padronagem áudio que a gente conhece e vimos recentemente no Q3, ou por aqui pelo YouTube ou então pelo nosso Instagram, que acompanha lá, tem a matéria sempre dos carros de teste. O que muda assim visualmente é que aqui no painel nós temos aí o visor que te informa exatamente a capacidade do tanque, aqui a capacidade da bateria, então o carregamento e autonomia de até 62 quilômetros, o ciclo WLTP, e aqui o carregamento quando você está freando ou quando você está naquele modo de estrada que chama velejar também, ele funciona dessa forma. E aqui o uso do boost, quando você faz o kickdown em qualquer uma das opções. Então ele te dá essa opção de troca e de movimentação, justamente, ele te informa exatamente tudo que acontece aqui. Vale ressaltar também, aqui no painel, a bateria, é uma bateria com 104 células, 142 quilos, e aqui quando você está andando ele mostra o movimento da bateria. Tradicional, a tela multimídia aqui no alto do painel, o ar-condicionado de três zonas, são quatro modos de condução, aqui você pode colocar somente no modo elétrico, e aqui é interessante que você pode escolher dois modos, né? Você pôs no EV, tem o Auto Hybrid, carga de bateria de modo inteligente, ele vai economizando, dirigindo o modo elétrico, a bateria está vazia, senão ele ia aparecer a opção, ou o Battery Hold manter a carga da bateria, ele mantém o motor a combustão carregando a carga da bateria. E aqui a maior novidade do carro, que é justamente o motor já conhecido, dois litros, 252 cavalos, mas temos aí um acréscimo de potência com a adoção do motor elétrico, então totalizando 367 cavalos, também com um torque bastante generoso. Audi Q5 TFSI E, o nome é cumprido, mas ele marca a chegada aí de algo importante, um modelo importante, primeiro o híbrido plug-in da Audi. É interessante porque assim como outras marcas europeias, a Audi adotou esse sistema híbrido plug-in, ou seja, você carrega na entrada ali que eu mostrei, aqui na lateral esquerda do veículo e faz o carregamento. O que eu comentei ali de 7,4 kWh é o seguinte, você pega um veículo elétrico convencional, você pode carregar ele e você pode ir em um carregador, como por exemplo o que eu mostrei na matéria do BYD, aquele carregador de 50 kWh, tem carregadores de 100, 150 kWh, super carregadores, que muda inclusive a questão da corrente, corrente alternada e tudo mais. Então, isso é uma coisa bacana porque esses carregadores, eles te dão a carga de 50 kWh, porque a bateria aceita. Aqui, nós temos uma bateria, logicamente a ideia aqui é outra, ele é um híbrido, então uma corrente de 50 kWh, você pode até levar no carregador de 50, mas ele vai carregar somente na velocidade 7,4 com essa carga para não sobrecarregar o sistema. Então, isso é algo bastante importante nesses veículos para proteger o sistema todo. Uma questão bacana sobre o Q5 híbrido é a questão da autonomia, então entre 62 e 72 km é o ciclo WLTP, que é aquele ciclo que a gente sempre fala aqui dos elétricos híbridos, que é um ciclo que ele não é, digamos assim, totalmente correto no sentido de aferição. Então, muitas vezes você pega um ciclo WLTP, sempre tem diferenças, né? Mas pelo que eu vi aqui, quando nós saímos de São Paulo para vir, para o interior fazer o test drive, estava dando ali 52 km de autonomia, então eu acho que fica numa média boa, não é muito distante disso. E fora isso, ele é um carro que traz aí o motor 2 litros, conhecido já da Audi, usado pela Audi, pela Volkswagen, essa plataforma que também é uma plataforma multiuso das marcas. E o que é legal também desse carro, que é interessante, é o comportamento dinâmico, você tem quatro modos dinâmicos de condução, e o motor trabalha bem com o motor elétrico, né? Então nós temos aí esse torque que acaba ajudando muito o motor elétrico no sentido da força que ele te transmite para as rodas, então a aceleração fica muito mais vigorosa, tanto o 0 a 100 quanto a retomada de velocidade, está com o motor cheio, isso é uma coisa legal. Em termos de consumo, uma vantagem, eu particularmente acho o híbrido uma solução interessante, porque no híbrido você consegue mesclar o melhor de dois mundos, você tem a parte elétrica, e se você ativar aqui com a bateria cheia, você anda só no modo elétrico, muitas vezes a distância da sua casa para o trabalho é de 15 km, você vai gastar 30, 30 e pouquinho, vai dar para usar bastante a bateria, pelo menos recarregar a cada dois dias, de maneira geral, então eu acho que é uma coisa legal também. E se você usar no modo híbrido convencional, que é aquele que o motor a combustão liga quando precisa, também ele vai te dar bons números de consumo, logicamente aqui a gente está marcando 10.2, que é um consumo normal do 2.0, porque está sem bateria, porque esse carro fez o test drive de estrada, test drive off-road, então logicamente a bateria para voltar para São Paulo, ela está vazia agora, né? Por outro lado, ela vai recarregando com frenagem, ou quando você está naquele modo que desacopla a tração, é bem interessante isso também. Porém, uma outra característica desse carro, além do conforto, do espaço interno, eu quero pegar um deles para a gente poder fazer uma viagem, andar um pouquinho, para ambientar bem, que é sempre legal pegar o carro para ficar uns dias, fazer um teste mais profundo, né? Mas o que é bem legal desse carro, também é a capacidade dele fora de estrada. Nós fomos aí no Aras Tuiuti, que é um complexo legal, inclusive eu vou voltar lá para gravar uma matéria com os Fuscas que eles têm, que a pessoa vai lá, paga o aluguel, e daí ela anda no Fusca, e eles fazem uns trajetos lá off-road, é bem legal, eu vou mostrar isso numa matéria. Mas enfim, o Aras Tuiuti tem uma estrutura legal, tem uma pista de asfalto, tem muito lançamento lá que acontece, e tem também essa pista off-road, e a capacidade off-road desses carros, eu andei no Q5 e no e-tron, que é o elétrico. Cara, o elétrico, eu preciso fazer uma matéria com elétrico no off-road. Cara, é fantástico, porque com aquele torque instantâneo, você tem força para subir qualquer coisa. É bem interessante a experiência. E o Q5 chega, logicamente, num segmento bastante competitivo, já temos aí Land Rover, temos Volvo, que há um bom tempo migrou para os híbridos elétricos, mas eu acho, como eu falei em outros híbridos, que o híbrido é uma solução legal, porque ele acaba sendo um meio termo. Você tem um carro com uma eficiência energética muito grande, e a opção, dependendo do seu trajeto diário, de usar o motor elétrico e deixar a combustão para usar de vez em quando. Então você acaba realmente economizando bateria, economizando gasolina, melhor dizendo, e acaba sendo uma boa ideia. Mas, para encerrar então, o que eu quero em breve pegar um deles para testar, para a gente poder fazer um teste de consumo com a bateria cheia, e comentar também sobre os melhores números, os números totais que a gente vai alcançar. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, tchau! Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, tchau! Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, tchau! Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, tchau!